Se só chegaste agora ao encontrar as duas, bem-vindo e chegaste mesmo a tempo, porque já tenho comigo aqui em estúdio a Leonor Madeira e a Cristina Santos. Muito bem-vindo às duas, muito obrigada por estarem aqui presentes. Obrigada pelo convite. Estas duas senhoras maravilhosas vêm-nos falar sobre o espetáculo que vai decorrer amanhã em Santa Cruz, o Obrigada Amália, que no fundo é uma homenagem a esta grande fadista, infelizmente já não está entre nós, mas que continua aqui tão presente na nossa sociedade. Começava por perguntar-lhes, quando é que começou esta vossa paixão pelo fado? Acho também é importante e interessante saber quando é que surgiu aqui este bichinho. Começamos então. Começa a Cristina, porque ela é que é realmente a verdadeira fadista. São as duas. Claro, eu comecei muito cedo a gostar de fado. Eu tinha cerca de oito anos quando o ouvi, através do meu pai, que o meu pai cantava, e portanto eu, às escondidas, ia-lhe tirando as letras, que ele guardava num caderninho de argolinhas, e eu ia à mesa cabeceira e tirava as letras e começava a cantar, até que ele descobriu, que eu, aliás, já cantava no grupo da escola e tudo, mas entretanto o fado surgiu nessa idade, e a primeira vez que eu cantei em público tinha nove anos de idade. Muito novinha. Sim, muito novinha, e pronto, não é aquela coisa, fui eu própria que gostei, comecei a gostar de fado. Claro que não tinha a percepção que hoje tenho sobre o que é o fado, nem venham dizer, porque não é verdade, uma criança não tem o sentimento, nem tem uma aptidão que se diga é nata para cantar, mas foi uma coisa que eu gostava, e portanto ninguém, na altura, nas escolas, cantava fado, não havia ninguém, e havia muito poucos fadistas, que só havia na televisão, então surgiu cá um grupo Amador de Torres, e foi aí é que se começou a fazer Noites de Fado. Pronto, Amador. Em que a Cristina depois começou a participar. Sim. E no caso da Leonor, também assim desde novinha? Não, 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 não. A Leonor fez teatro em novinha, mas só aos 37 anos é que cantei o primeiro fado da minha vida. Muito embora eu gostasse imenso de ouvir, a Fernanda Maria, o Fernando Maurício, eram realmente fadistas da minha referência, mais até do que a Amália nessa altura, sou franca. Depois é evidente que comecei a ouvir mais e a alargar mais os meus conhecimentos sobre os fadistas, mas foi realmente aos 37 anos, já foi velhinha. E a partir daí foi crescendo sempre mais essa paixão. Sim, sim. Imagino que estejam agora muito felizes por amanhã, não é? E depois de uma altura em que, depois da Covid-19, tiveram de parar um bocadinho, porque estas duas senhoras fazem parte do grupo Formas de Fado, não é? Fazem várias atuações e devido à Covid-19 estiveram assim um bocadinho de tempo paradas, não é? Que infelizmente é mau, mas que agora já vão poder voltar novamente a atuar. Como é que se sentem? Esperançadas, que as coisas melhorem para todos e que possamos voltar a fazer. Eu, na minha idade, já não tenho, enfim, muito tempo para isso, mas que os mais novos tenham a oportunidade de fazer aquilo que querem. Queria dizer-lhe só que a minha verdadeira paixão, apesar de eu cantar fado, mas não sou fadista e tenho essa fadista, enfim, nada, como diz a Cristina e bem, mas a minha verdadeira paixão é a poesia. E então, agregado à guitarra, agregado à guitarra, digo, muita vez, poesia que realmente é aí que eu me realizo totalmente. Muito bem. Mas gosto também de cantar alguma coisa. Mas tenho noção que as coisas começam... Já tenho 77 anos. Mas está muito bem, está muito bem e amanhã vai cantar e tenho a certeza que vai encantar. Vamos lá ver. Aqui no caso da Cristina, sente-se feliz por poder voltar a atuar com o público? Sim, feliz como qualquer artista, seja o mais profissional possível. Há sempre nervos, não é? Em cada espetáculo. Este vai ter uma carga muito maior. Porque nós, tanto tempo parado, este espetáculo nós idealizámos da Amália, idealizámos em 2019, portanto, que era a preparar para o centenário da Amália Rodrigues. Entretanto, fizemos meia dúzia de espetáculos e entra a pandemia, portanto. Nós ficámos parados em março de 2020, fizemos o último espetáculo no início de março, depois fizemos um que já não teve a ver com a Amália em setembro, mas, portanto, nós, grupo, já não estamos desde setembro do ano passado. É muito tempo. Por isso tem aquele nervosismo, era isso que eu ia perguntar. Há um nervosismo, porque, entretanto, é um espetáculo que tem, em princípio, meio-fim, não é? Tudo sobre a Amália, fatos sobre a Amália, e com alguns arranjos especiais, e isso requer que nós nos encontremos, hoje vamos fazer isso, não é? Porque temos músicos, como é o caso do Henrique e o António Valente, que são da Raiol, são de longe, e, portanto, nós também tivemos, apesar de nos a saúde, de cada um e não nos juntarmos neste tempo, e, portanto, há o nervosismo, mas, acima de tudo, há a vontade de dar às pessoas que também estão à vida de espetáculo, fazer o melhor que nós possamos fazer e dar-lhes uma noite especial. Claro, e vai ser sem dúvida. Queria só acrescentar que o grupo Formas de Fado é composto por Andréia Matias, Cristina Santos, Leonor Madeira, Aveline Santos, estes, os fadistas. E os músicos, é o Henrique Leitão, Na Guitarra e na Voz, não é assim? Na Guitarra e na Voz, Henrique Leitão, e uma bonita voz, Eduardo Lemos à viola e ao piano, António Valente. Não estou ao piano, ele toca tudo. Sim, toca tudo. Exatamente, tem aqui indicação, acordeão, cavaquinho, é um bocadinho do homem dos sete ofícios também. É verdade, é verdade. E as pessoas que amanhã vão poder estar presentes no vosso espetáculo, o que é que podem esperar deste regresso? Eu acho que podem esperar emoção. Portanto, quem gosta de fado, quem gosta de grandes poetas, porque nós vamos cantar a Amália, sem dúvida, ela cantou os maiores poetas deste país, uma boa música e recordar. E vai ser uma noite de recordações, acho que é isso. Vão ter recordação, emoção, e é isso que nós pretendemos dar. E um espetáculo que as pessoas possam levar no coração naquela noite, irem mais quentinhos. Já estamos a contar com o frio que esteja em Santa Cruz, mas vamos aquecer corações, acho eu. É isso mesmo, tenho a certeza que sim. Ainda por cima, perto da praia, eu acho que estão reunidas todas as condições para ser uma noite maravilhosa. E as senhoras, não sei se podem, mas revelar algumas das músicas que vão cantar amanhã, é possível? Vão cantar muitas músicas? Vamos cantar algumas coisas, algumas coisas já muito conhecidas, aliás. Sim, porque nós queremos dar... Outras nem tanto. Outras nem tanto, uma parte mais já do fim de carreira da Amália, certas coisas que já não são tão conhecidas, mas a maior parte são coisas conhecidas. A abertura será o Fado Amália, portanto, começa por aí. E, portanto, depois vamos ter muitos fados tradicionais, outros com música própria, como ela cantou, e acho que é diversificado. Vamos ter também o folclore, porque ela, aliás, foi uma mulher, fora do vogado a sua época, porque ela realmente cantou de tudo. Mas, além de cantar variedíssimos poetas, além de cantar variedíssimos estilos de música, uma das coisas que eu considero nela e diferente do que hoje nós vemos, é que ela deu sempre o cunho de Fado. Em tudo o que ela canta, seja um folclore, seja umas baladas, tudo o que ela cantou em espanhol, em francês, na voz dela há sempre um cunho de Fado. E isso é difícil se conseguir. É verdade. É única. Amália Rodrigues é única. Sim, sim, sim. E amanhã, estas duas senhoras vão estar precisamente a homenagear Amália Rodrigues em Santa Cruz. É às 21 horas, não é assim? É sim. Tenho aqui a nota de que, junto à plataforma adjacente à Escada Júlio Vieira, por isso, ali no centro de Santa Cruz... Junto à Torre. Ah, Facílimo. É Facílimo. Toda a gente conhece a Torre em Santa Cruz. O convite está feito. Não sei se querem mencionar mais alguma coisa. Irem bem agasalhadinhas. Pois, por causa do vento. E também dizer que, como ponto inovador do nosso espetáculo, temos Fados acompanhados só ao piano. Muito bem. O convite está feito. Desde já, muito obrigada, a Leonor e também à Cristina, aqui presentes. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. E de coração aberto. Tenho a certeza que sim. E de casaquinho quente. Exatamente. Não esquecer o casaquinho. A ONFM vai lá estar amanhã também para fazer uma reportagem. Depois, caso não tenhas a oportunidade de ir, vais poder acompanhar tudo. Vais poder encontrar lá Andréa Matias, Avelino Santos, Cristina Santos e Leonor Madeira que estiveram cá presentes, que fazem parte do grupo Formas de Fado. Tenho a certeza que vai ser uma noite maravilhosa. O convite está feito. Por isso, se tiveres a oportunidade, é só passares por Santa Cruz. Encontra as duas.